Há uma luz, bendita luz, que vem a nós dos céus. A face do Senhor Jesus reflete o amor de Deus. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Há uma gloriosa luz guiando o nosso andar. Os santos passos de Jesus enxergamos ao lar. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Há uma luz, a santa luz, na qual podemos ver. Lindo céu, a glória flux que vamos receber. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Em santa e bendita luz, cercado de esplendor. Virá o que morreu, virá o que morreu na cruz. O nosso amado Senhor. Caminhemos na luz, caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Amém. Amém.